Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma videoaula para vocês sobre licitações, especificamente sobre a lei 14.133. Hoje nós iremos estudar os artigos 11 até o artigo 17, que trata do processo licitatório. Essa aula é uma aula importante, é uma aula introdutória, porque essa aula é a primeira aula do título 2, que é das licitações. Então, pela ordem, nós já estudamos o título 1º. O título 1º é muito importante, a gente falou do âmbito da aplicação, falamos de definições. Cara, as definições despencam em provas de concurso público. Nós vimos também agentes públicos. E agora, o título 2. O título 2 trata o quê? Da licitação. O título 3 vai tratar do quê? O título 3 vai falar dos contratos administrativos. Então, hoje é a primeira aula do título 2, que trata das licitações. Aí a gente vem. Professor, título 1, do processo licitatório, a gente vai falar coisas gerais aqui de licitação nessa aula de agora. E depois, o capítulo 2, fala da fase preparatória. Aí você tem aqui, fase preparatória. Professor, qual que é a sequência da licitação? A gente vai falar, inclusive, hoje. Mas aqui, pela organização da lei, nós já sabemos. Fase preparatória, divulgação do edital, apresentação das propostas, julgamento, habilitação. Então, essas aqui são o quê? As sequências da licitação. Então, o legislador, o que o legislador fez? O legislador organizou, está de parabéns o legislador, que organizou muito bem cada etapa do processo administrativo, do procedimento de licitação. Fica muito mais fácil até para o professor ensinar. Estou voltando aqui para vocês. Então, a gente vai estudar o capítulo 1, que é do processo licitatório. O capítulo 2 fala da fase preparatória. E aí nós teremos o quê? Cada item desse vai ser uma aula específica. É da instrução do processo licitatório, das modalidades de licitação, que nós vimos isso já, dos critérios de julgamento, das disposições setoriais. Setoriais, ou seja, quais as disposições da fase preparatória no tocante compras, no tocante obras e serviços de engenharia, dois serviços em gerais, locação de imóveis, das licitações internacionais. E depois da fase preparatória, a gente vai o quê? Divulgar o edital. E a divulgação do edital, que é a convocação dos licitantes, né? Apresentação das propostas e lances, julgamento, habilitação, encerramento da licitação, contratação direta. Claro, importante, sempre cai, né? Teremos uma aula só do processo de contratação direta, que é a sessão 1. A sessão 2, da inexigibilidade. A sessão 3, da dispensa. Das alienações, quando a administração pública vende. E, finalmente, o último capítulo, o capítulo 10, que são dois instrumentos auxiliares. A gente vai falar cada um desses instrumentos auxiliares, né? Do credenciamento, da pré-qualificação, do procedimento de manifestação de interesse, do sistema de registro de preços e do registro cadastral. Então, esses são todos os capítulos, 10 capítulos que nós iremos estudar. Então, o título 2, ele inicia no artigo 11 e vai até o artigo 89. Então, do 11 até 89, nós iremos tratar absolutamente tudo sobre licitações. Ah, professor, é cansativo. Cara, para com isso. Você quer aprender isso de forma definitiva? Você quer aprender isso de forma que pode vir qualquer questão de concurso? Este é o caminho. Nós estudando a lei seca, claro, fazendo o enriquecimento da lei seca, passando essa compreensão jurídica sobre o assunto, que aí você vai mandar muito bem, né? Então, vamos lá. Artigo 11, né? Primeiro, você tem que entender o seguinte, nós estamos no título 2, o título 2, que é da licitação. Então, a gente vai falar todas as fases da licitação, beleza. O título 3 é depois que eu contrato administrativo, ok? E aí, professor? Capítulo 1, do processo, ou seja, coisas gerais. Artigo 11, o que o artigo 11 fala? Ele fala o seguinte, o processo licitatório tem por objetivos. E aí, nós temos aqui diferenças gigantescas da lei 8.666, né? Primeiro objetivo. Então, nós vamos ter quatro objetivos aqui, né? Primeiro, assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado da contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, tá? E aí, professor? Cara, eu tenho que fazer esse comentário, eu tenho que comparar esse dispositivo do objetivo com a 8.666. Qual que era o objetivo? Selecionar a anterior, selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Isso caiu muito, cara, né? Então, era selecionar a proposta mais vantajosa. Agora, mudou o critério de eficiência. O que é agora? Agora, o seguinte, assegurar a seleção da proposta apta, apta a gerar resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública. Então, ele falou, era a proposta mais vantajosa. Agora, o resultado, eficácia, atingir os objetivos da administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Então, hoje, qual que é a proposta? O resultado da contratação mais vantajoso para a administração pública. Segundo objetivo, né? Assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. Tranquilo, né? Isonomia, né? Então, o que acontece? Ele vai selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Qual o critério que ele vai ter que utilizar? Igualdade, isonomia. Todos os licitantes são iguais. Assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. Então, a licitação é um ambiente de competição na qual ele vai ter que tratar o quê? Tem que ser um ambiente de competição justo, isonômico para os participantes. Vamos lá. Evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inesequíveis e superfaturamento na execução dos contratos, né? Ah, professor, o que é um preço manifestamente inesequíveis, né? Então, vamos supor que tem lá um preço fixado no edital, né? 100, né? E aí, o cara vai lá e manda uma proposta, né? Manda uma proposta com 10% do valor orçado. E aí, professor? Aí, cara, o que acontece? Está muito abaixo do preço de mercado, muito abaixo do preço lá praticado. A gente já falou um pouco sobre isso na aula lá das definições. Então, o que é isso? Isso aqui vai ser o quê? Um preço inexequível, né? Então, a administração pública tem como objetivo evitar os preços inexequíveis, ou seja, aqueles muito abaixo, porque você vai precarizar a prestação de serviço e pode ter certeza que, provavelmente, este fornecedor não vai conseguir atender, não vai conseguir atender o contrato, o objeto da contratação. Então, ele vai criar um problema para si mesmo, né? Outra coisa, o terceiro objetivo, ele fala não só de preços com preços manifestamente inexequíveis. Ele fala o quê? Evitar contratações com sobrepreço e superfaturamento, né? Professor, o que é sobrepreço? Sobrepreço é diferente de superfaturamento, né? No superfaturamento, eu até escrevi aqui, está lá no artigo 6º, inciso 68, né? O que é o superfaturamento? Então, ó, dano provocado ao patrimônio da administração, caracterizado, entre outras situações, por medição de quantidades superiores a efetivamente executadas ou fornecidas, né? Então, isso aqui é o superfaturamento. Então, superfaturamento tem a ideia de um dano, um dano potencial que ocorreu na administração pública. A letra A, por exemplo, falou do quê? Ele falou de medições aí, né? O cara aí tinha feito aí, por exemplo, tinha ferido uma medição de 30% de execução. Só que, na verdade, não foi 30%, foi 10%. Então, já houve o quê? Um prejuízo. Professor, e o sobrepreço? Sobrepreço também, a gente já falou na aula de definições. Sobrepreço, só para recordar para vocês, porque o estudo tem que ser integrado. Eu gosto de sempre o quê? Eu estou estudando aquele capítulo. Se há necessidade de a gente voltar um pouquinho e fazer uma ajuda do memório, eu faço. Se for necessário antecipar o assunto, eu antecipo também. Sobre preço. Preço orçado para licitação ou contrato contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado. Seja de apenas um item, se a licitação ou a contratação for de preços unitários de serviço. Seja do valor global do serviço, do valor global do objeto, se a licitação for contratação por tarefa empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada. Então, isso aqui. Então, o que é quando o preço é manifestamente superior aos referenciais de mercado? Isso aí é o sobrepreço. É o sobrepreço. É diferente do superfaturamento. Beleza? Então, é para evitar essas três coisas. Cara, isso aqui vai cair demais o concurso. Então, tem como objetivo evitar contratações de sobrepreço ou com preços manifestamente inexecuíveis ou superfaturamento na execução dos contratos. Olha aí. Um, evitar contratações. Não reexecutou o contrato ainda. Evitar contratações de sobrepreço ou com preços manifestamente inexecuíveis. E, superfaturamento na execução dos contratos. Letra, item 4. Tem como objetivo o processo solicitatório incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Então, está aí o Brasil. O Brasil está entrando numa nova era de inovação. Então, a licitação, sempre que possível, tem como objetivo incentivar a inovação. E, claro, o desenvolvimento nacional sustentável. Ou seja, o governo, como um grande comprador, o maior comprador do país, que é a administração pública, sem dúvida nenhuma, ela tem que o quê? Que fomentar o desenvolvimento através dessas compras, dessas contratações de serviços, o quê? No desenvolvimento na sustentável. Ou seja, sem agressão do meio ambiente, sem agressão das regras e assim por diante. Está bom? Estou com um boleto aqui na frente, estou olhando para o cara aqui. Esse boleto aqui era um financiamento de 36 vezes. Só falta agora 10. Beleza. Então, o parágrafo 11, ele falou o quê? Dos objetivos. São quantos objetivos? Quatro. Tem que saber? Tem que saber. Tem que fazer a leitura. Depois de acabar essa aula, você tem que pegar a lei seca e fazer aquela leitura detalhada. Parágrafo único. Professor, qual foi o trabalho do parágrafo único? O trabalho do parágrafo único foi o seguinte. Atribuir responsabilidade de comando. Ou seja, quem que é, quem que vai ser, gente, responsável pela governança da licitação? Ele falou bem claro. Olha lá. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações. Olha aí. Então, atribuiu claramente o quê? Uma responsabilidade objetiva à alta direção. Professor, quem que é a alta direção? É o presidente do órgão, é o secretário da pasta, é o ministro da pasta. Então, ele faz parte da alta administração. Não somente ele, mas aqueles assessores direto ali, diretores, superintendentes que fazem parte. Então, atribuiu. Então, quem que é responsável pela governança das contratações? A alta administração, né? Ok. E além disso, o que ele passou? Ele passou o seguinte. Um monte de afazeres para a alta administração. Então, a alta administração, além de ser responsável pela governança das contratações, devem implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios dos respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no capte deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. Ou seja, realmente ser responsável pela governança das contratações. Então, esse aqui é o trabalho da alta administração. Bacana, né? Beleza. E agora? Professor, nós estamos estudando o quê? Cara, o primeiro capítulo do quê? Do título das licitações. Então, são coisas gerais. O 11 falou o quê? Falou dos objetivos, que são quatro, tem que saber, tá certo? Principalmente para concursos de nível médio, né? E o parágrafo único falou o quê? Quem que é responsável pela governança das licitações, que é a alta administração. Beleza? Bingo, né? E agora? Agora ele falou o seguinte, cara. Olha só, né? No processo solicitatório, observar-se-á o seguinte, né? Então, ele fala assim, como um todo. Então, hoje, né? Essa aula de hoje são regras gerais, né? Sobre todo o processo de solicitações, né? Primeira observação, né? Olha só, né? O que ele fala aqui? Os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis, né? Então, regra geral, os documentos serão produzidos por escrito papel, beleza, né? Não pode ser escrito, manuscrito, pode ser digital, né? A gente vai falar sobre digital já já para vocês, né? Com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis. Ou seja, todo documento vai ter que ter o quê? Assinatura de um responsável. Quem que assina o documento é aquela pessoa que produziu, que realizou esse documento, né? E nessa assinatura deve constar, claro, né? Sempre data e local de sua realização. Isso aí é tranquilo, né? Vamos lá. Aí ele fala o seguinte, o processo solicitatório, né? Aí ele fala o item 2. Os valores, os preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda corrente nacional. Olha aí, né? Ressalvado o disposto no artigo 52, que é das licitações internacionais dessa lei. Então, ele fala o seguinte, olha só, regra geral. Ó, esse artigo 12 são tudo de regra gerais que a licitação deverá proceder. Então, primeiro, por escrito, todos os documentos serão por escrito, né? Produzidos por escrito, local e data e assinatura do responsável que produziu. Cara, licitação é compra, tem que ter expresso uma moeda. Professor, pode ocorrer uma moeda, uma licitação em criptomoeda? Não pode. Não pode. Por quê? Porque deve ter a moeda corrente nacional. Professor, qual que é a nossa expressão e a moeda corrente nacional? É o real. Então, no Brasil é real. Professor, tem exceção? Sim, apenas uma exceção na qual nós poderemos utilizar uma outra moeda, né? Que é do caso do artigo 52, no caso de uma licitação internacional, né? Aí, provavelmente, ele deverá ser a moeda corrente, né? Deverá ser o quê? O dólar, né? Então, é o seguinte, geral, via de regra, o processo licitatório deverá ter o quê? A moeda, o real, né? Três, presta atenção aqui. O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará o seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo, né? Esse item 3 é novo, tá? Esse item 3 é novo. Não tinha na 8.666, né? Do que ele tá falando, cara, né? Ele tá o quê? Ele tá se aperfeiçoando, né? Ele tá o quê? Ele tá mordenizando. Ele tá desburocratizando o processo. Como era antes, cara? Antes era o seguinte, a licitação era um processo estritamente burocrático, né? Às vezes o cara esqueceu lá de fazer uma menção na página 3. Só que lá na página 34, ele fez essa menção daquele objeto que dava perfeitamente pra você ter uma compreensão. No modelo anterior, esse cara já poderia ser objeto de desqualificação. Agora não. Agora ele falou o seguinte, olha, vamos parar um pouco com essas formalidades bestas, né? Que não levam nada a lugar nenhum. Cara, se você consegue ter a compreensão do conteúdo, você pega esse documento aqui, esse documento aqui tem uma pequena falha, mas essa pequena falha não compromete a compreensão do conteúdo, da proposta, por exemplo, ela deve permanecer. Então, ela vai afastar a possibilidade de invalidar esse documento. Isso é um ganho muito grande. Isso é um ganho da desburocratização. Pra você não ficar preso aos pequenos detalhes e regras. Ele quer o quê? Ele quer o resultado melhor para a administração. Então, é muito importante esse item 3, né? Vamos lá. Item 4, né? A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante o agente da administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob a sua responsabilidade pessoal. Então, olha, prova de autenticidade de cópias, né? Então, o que acontece? Antigamente, né? Já era uma prática comum da administração pública, né? Era o quê? Vai lá, cópia. Então, você tem um documento. Você tem um certificado, tá? Emitido por uma universidade. Esse certificado é um documento de habilitação pra você participar da licitação. Cara, então, antes, né? Você tinha, né? Via de regra, ele fala o seguinte, cara. Você tinha que instalar o quê? Um cartório, assinatura. Agora, ele se burocratizou. Tá? Então, uma das intenções também da nova licitação é o quê? Tornar o processo mais ágil, menos burocrático, em detalhes. O item 3 aqui, ele deixou bem claro isso, né? Então, a prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da administração. Tá aí. Então, o que acontece? Você leva lá a cópia desse certificado seu, que é certificado de um documento público, né? E aí, o que o cara faz? Ele tira uma cópia e ele atesta. Ele tem um carimbo lá como fosse um cartóriozinho. A testo que confere com o original. Pronto. Tá valendo. Tá? Tá valendo. Então, é o seguinte. Isso aqui já é, já acontecia isso na prática, né? Perante o agente da administração. Ó, o agente da administração. Então, lá o cara da licitação, ele pode fazer isso. Mediante apresentação do original. Olha, ele apresenta o original. Ou de declaração de autenticidade por advogado. Isso é novo. Isso aqui vai começar a cair. Pra quem faz concurso aí da área jurídica, cara, com certeza, né? Ou declaração de autenticidade do advogado. Então, o advogado, ele faz uma declaração, que é uma cópia, mas aquela cópia, ela é... Existe autenticidade naquele conteúdo do documento. Sob responsabilidade, sob sua responsabilidade pessoal. Ou seja, essa declaração fica de responsabilidade do advogado, ok? Então, esse item 4 vai cair bastante, né? Vamos lá. Item 5, né? Então, vamos falar ainda sobre autenticidade, né? O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal, né? Então, ele falou o seguinte, olha, então aquele negócio de reconhecimento de firma, o que é o reconhecimento de firma? É aquele procedimento chato de você ter ao cartório, tá? Então, ele somente vai acontecer quando, em duas hipóteses, tá? No processo de licitação que você poderá ser obrigado a ir lá reconhecer. Primeiro, quando, 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 né? Será quando houver dúvida de autenticidade, tá? Ah, poxa, eu documento muito antigo essa cópia aqui, né? Não sei o quê, cara. Entendeu? Então, o que você pede? Quando ocorrer dúvidas por parte do agente da administração, o que ele vai fazer? Ele vai solicitar para o cara ir lá no cartório. Ou, salvo imposição legal, né? Vamos supor que é uma licitação bem específica, que tem uma legislação específica, e, nessa legislação específica, não é permitido o próprio agente de punho falar conforme ele com o original, né? Aí, nesse caso, tem que ser em cartório. Então, cartório somente em duas hipóteses, né? Primeiro, quando houver dúvida sobre a sua autenticidade, o salvo imposição legal, né? Ok, tá? Regra geral da licitação, dos procedimentos. Os atos serão preferencialmente digitais. Olha aí, olha a mortenidade, né? Então, com certeza, esse legislador aqui, ele quis muito, cara, desburocratizar, né? Então, os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, né? Então, isso aqui já é um conceito de quê? Esse aqui já é um conceito lá da arquivologia, né? Eles sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, né? Então, na licitação, preferencialmente digitais, até para evitar aí o acúmulo de papéis, né? De um lado para o outro. E, claro, de meio eletrônico, fica muito mais fácil a acessibilidade e o controle, né? Vamos lá. Aí, o seguinte. Sete, né? Vamos para o sete aqui. A partir do documento de formalização de demandas, ok, né? Então, o que que acontece? É o órgão, ele vai fazer o quê? O seu plano de contratação anual, tá? Então, o órgão faz isso. Então, o que que ele faz? Ele manda lá um documento para todos os setores. Para quê? Para o setor ou a partir do documento de formalização de demandas. Os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar o plano de contratação anual. Então, o que que ele está falando aqui, né? Então, ele vai solicitar demanda para os órgãos daquela entidade. Vai voltar aqui lá e o que que ele vai elaborar? Ele vai elaborar um documento que é o chamado plano anual de contratação. Aí, ó. Plano de contratação anual. Aí, aqui vai o quê? Vai ao encontro. Vai ao encontro de quê? De um dos princípios inovadores da lei. Qual que é esse princípio inovador da lei? É o princípio do planejamento. Olha aí, né? Com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sobre a sua competência. Garantir um alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Então, ele está falando o seguinte, né? Que as leis orçamentárias deverão ser elaboradas com base no plano de contratações anuais. Anual. Então, está aí para vocês esse dispositivo novo. E agora, agora a gente vai falando dos parágrafos, né? Vamos lá. O plano de contratação anual, que trata o inciso 7, que é esse último inciso que a gente acabou de falar, que tem o levantamento das demandas, né? E aí ele vai fazer um alinhamento, vai alinhar com o planejamento estratégico, com as leis orçamentárias, ok, né? Deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos, né? Então, ele está dizendo o seguinte, né? Poxa, esse plano, ele não pode ficar engavetado. Ele tem que ser público. Ele tem que ficar no sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos, né? Ou seja, está vinculando, né? Que as licitações sejam com base nesse plano. Olha aí, sempre há preocupação, né? Sempre há preocupação com o quê? Com a ideia de planejamento. Cara, essa lei aqui, cara, é claro que toda a administração pública, ela vai ter que se preparar, ela vai ter que estudar, ela vai ter que, cara, ela vai ter que fazer muita coisa aí pra quê? Pra fazer acontecer, mas quando estiver rodando, cara, vai melhorar muito a vida da administração pública e, claro, também do contribuinte, né? Parágrafo segundo, é permitido a identificação e assinatura digital por pessoa física ou jurídica em meio eletrônico mediante certificação digital emitido no âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileira, né? Então, isso aqui é a certificação digital. Então, é permitido o quê? A identificação, quando o cara vai participar, ele coloca lá o seu cartãozinho, né? Sua certificadora digital, que tem várias aí, né? E a assinatura digital para dar agilidade, né? Treze, vamos lá. Os atos praticados em processos licitatórios são públicos, ressalvados as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança e à sociedade e do Estado, na forma da lei, né? Beleza, né? E aí, professor, que lei que é essa aqui, né? Então, a lei que está se referindo aqui, primeira coisa, né? Isso aqui é a lei de acesso à informação, é a lei 12.527 de 2011, tá? Vamos lá. Então, o artigo 13, ele fala da publicidade, né? Então, fala assim. Primeiro, preste atenção, tá? Os atos praticados no processo licitatório são públicos. Aí. Isso aqui é o RG, regra geral. Beleza, né? Aí, o seguinte. Essa regra geral serve também para toda a administração pública de acordo com a lei 12.527 de 2011. Ele fala o seguinte. Para você quebrar essa regra do que da publicidade, tá? Da publicidade. São públicos os atos, né? Ele fala o seguinte, agora, quando ocorrer uma licitação, tá? Tá certo? Na qual seja imprescindível a segurança da sociedade, olha aí, ó. A segurança da sociedade é o primeiro caso. Ou a segurança do Estado, que é o segundo caso. Então, nesses dois casos aqui, elas serão em sigilo. Hum... E aí, professor? Tem que saber? Tem que saber. Então, vamos lá. O que você tem que saber aqui? Primeiro, licitação. Regra geral. Regra geral. Ela não é absoluta. Ela tem duas exceções. Ela é o quê? Pública. Beleza. Agora, quando há uma licitação, né? Que seja imprescindível a segurança da sociedade e do Estado, aí sim, ela será sigilosa, né? Professor, me dá um exemplo aí, né? Tá, eu vou dar um exemplo da guerra aí, da Ucrânia aí, né? Ucrânia com Rússia, né? Então, vamos supor o seguinte, né? Eu quero fazer uma analogia, né? Porque esse assunto aqui, ele chamou muita atenção, inclusive dos jovens, né, cara? Sobre essa aí, uma possibilidade aí, né? Sobre muita atenção dos jovens. Então, o que eu quero falar para vocês, meus amigos? É o seguinte, cara. Eu quero falar para vocês o seguinte. O que acontece aqui, né? Vamos supor que o Exército Brasileiro, ele quer comprar um tipo de munição especial. Só se ele divulgar em uma licitação que ele está comprando, né? Esse tipo de munição especial, vamos supor que aí o Brasil esteja aí com... Esteja aí em pé de guerra, o Prestes aí de entrar em confronto armado com a Venezuela, por exemplo, né? Ô, coitadinho da Venezuela, né? Lá com a Venezuela, por exemplo. Então, o que acontece? Se você divulgar, né? Esse tipo de licitação, se ela for pública, os caras lá vão ficar sabendo. Aí, neste caso, cabe o sigilo. Porque é imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. Dos dois, ó. E do Estado, não é ou, né? Então, nesse caso aí, né? Beleza, tá aí, né? Professor, só para completar, cara, aqui é um estudo integrado, né? Tem mais uma outra situação de sigilo, só que não cabem licitações. Então, os atos da administração pública, em regra geral, são o quê? São públicos, beleza, né? Agora, quando os atos da administração pública, né? Isso eu estou falando da 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, ele fala o seguinte, agora, cabe sigilo. O que é que sigilo é restrição de acesso? Nos casos de o quê? Imprescindíveis para a segurança da sociedade e do Estado. Pronto, esse é o primeiro bloco, né? E agora, o que mais? E quando diz respeito à intimidade da pessoa. Aí os atos serão o quê? Reservados, né? Serão com base em restrição de sigilo. Mas isso aí não cabe na licitação, tá? Então, na licitação, a regra para quebrar aí, a regra geral do público é apenas o quê? Que são imprescindíveis, imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. Cara, potencial questão de prova, cara. Cara, esse conflito aí entre Rússia lá e o resto do mundo, né? Rússia e Ucrânia, cara. Pô, cara, isso aí é fantástico, né? Para cair em prova, né? Claro, eu sou totalmente contra, né? Beleza. Então, o caput é isso. Você tem que saber. E o parágrafo único? O parágrafo único, ele fala de outra coisa. Ele fala de outra coisa. Ele fala o seguinte. Há publicidade de ferida. Professor, o que é de ferido? Você tem que saber. Tá? Significa depois. Tá? Vamos colocar essa palavrinha depois, né? Ou seja, ela vai acontecer, mas em um momento futuro. De ferida. Ó, momento futuro. Momento de ferido. Depois, né? Ela vai ser, mas depois. Depois, depois quando? Dois casos. Aí. O parágrafo único é diferente do caput? Com certeza. Do comando, né? Quando que ela vai ser definida? Depois que ela vai ser pública. Primeiro. Quando? Ao conteúdo das propostas. Até a respectiva abertura. Tá? Vamos colocar aí, né? Vamos colocar num pregão presencial, por exemplo. Os caras apresentam as propostas, né? Tá no envelope lacrado. Tá? Então, ela não pode ser divulgada antes. Por quê? Porque se for divulgada antes, cara, vai prejudicar. Inclusive, a sua participação. Cara, o cara colocou um preço ali que eu posso cobrir. Pô, deixa aqui. Deixa eu consertar a minha proposta. Mas ela é depois, né? Depois que abriu, aí ela vai ser pública em caráter geral. Dois. Quando? Quanto ao orçamento da administração nos casos do artigo 24, né? O item 1 já ocorria, tá? Na prática, né? Na 866. Agora, esse item 2 aqui é um item que você tem que escrever novo. Tá? Quanto ao orçamento da administração nos casos do artigo 24, né? Então, o que que acontece aqui? Vou ler o artigo 24 primeiro, né? Que nós tudo aqui é impropriedade, né, cara? Não tem essa, né? Ó, artigo 24, meu amigão. Desde que é justificado. Então, já começa aqui. Tá? Então, pra ele ter uma publicidade, não em sigilo. Da prova vai falar que é sigilo. Não. É publicidade diferida, futura. Depois. Tá? Ó, depois, né? Primeira coisa, o orçamento tem que ser justificado. Tá? Então, não é uma decisão ali. Tem que ser uma decisão motivada. Vamos lá. Desde que motivado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso. Sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas e, neste caso, o sigilo não prevalecerá para o órgão de controle interno. Parágrafo único. Na hipótese da licitação em que for adotado o critério de julgamento maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável constará no edital da licitação. Então, isso aqui é no caso, né? Então, o que acontece aqui, né? Quanto ao orçamento, né? Aí, às vezes, o cara está lá, ele olha o orçamento. Pô, a administração pública tem 3 milhões de orçamento. Então, ele vai colocar o máximo possível disso aí, né? Então, para evitar determinadas situações, ele coloca o seguinte. Então, nesse caso, ele vai ser caráter sigiloso, mas depois, futuramente, diferido, futuramente, ele vai apresentar. Então, esse item 2 aí é novo, cara. Eu vejo aí isso sendo objeto de muitas questões de concurso aí no decorrer do tempo, né? Cara, se você pegar a lei 866, que é de 93, né, cara, até 2021, né? Cara, eu vou falar com você. Ela foi cobrada inteira, em todos os dispositivos. Essa lei aqui também vai ser, vai seguir essa mesma tocada. Tudo vai ser cobrado no decorrer do tempo, né? Você está fazendo concurso agora. Esse assunto não caiu. Você tem que aprender lá na frente, com certeza, pode cair. Vamos lá. Artigo 14, vamos lá. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato direta ou indiretamente. Ou seja, o artigo 14, ele trouxe o quê? Ele trouxe algumas hipóteses, trouxe as hipóteses, né, na qual que você não pode participar da licitação ou da execução do contrato, tá? Ele disse, você não pode participar, tá? E aí, você não pode participar. Então, ele trouxe isso, né? É importante, sim, você tem que saber quem não pode disputar uma licitação ou participar da execução do contrato, né? Quem, ó, ó, disputar é uma coisa. O outro é participar da execução. Vamos lá. Ó, então vamos lá. Ó, autor do anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, pessoa física ou jurídica. Quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados, né? E aí, professor? Aí, esse cara aqui já existia, tá? Esse cara aqui já existia, esse cara aqui, né? Então, o que ele fala? O seguinte, pô, cara, você fez o projeto anteprojeto, você fez o projeto básico, né? E aí, você fez o projeto básico, você vai participar da licitação, cara. O que acontece? Você já vai ter o quê? Você vai ter o quê? Você vai ter uma vantagem competitiva. Então, você tem que fazer uma outra licitação. Beleza. Ok. Isso já existia na 866. Só que aí, o seguinte, lá em 2011, foi criado um cara chamado de RDC. Foi criado um cara chamado de RDC. Esse pincelzinho, eu já vou colocar aqui em cima da minha camiseta para a área, a turma lá já, o RDC. E nesse RDC, tá? Nesse RDC aqui, tá? Que ele foi, né? Ele foi amparado aqui pela lei 14.133 de 2021. Nós temos aqui a figura, né? Da contratação integrada e da contratação semi-integrada. Ó. 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 Con-tra-ta-ção-in-te-grada. Ok. E nós temos aqui a contratação semi-integrada. Cara, aqui é para você aprender, cara. É. Professor, por que criaram esse RDC, professor? Lá em 2011, né? Lá no finalzinho de 2011. É muito simples, né, cara? Isso aqui foi lá para a Copa do Mundo. Hum. Tá? Isso aqui foi para as Olimpíadas. O que que era, professor? Já pensou o que está escrito aqui, cara? Então, você faz uma licitação para o projeto, outra para o projeto básico, outro para o projeto executivo e outro para executar isso. É muita licitação, demorava muito. Tinha Copa do Mundo, tinha FIFA, padrão FIFA. Tinha aqui um negócio, aí os caras falaram, vamos criar um regime diferenciado de contratação, um RDC. Uma única licitação na qual permite uma pessoa jurídica apenas fazer o quê? Fazer todas as etapas do projeto e pronto. Ponto final, né? Tá aí. Ponto final. Aí criaram isso, né? O RDC era para ser provisório, né? Aí virou permanente e ele trouxe aí. Essa lei foi revogada aqui pela 14.133 e agora faz parte da nova lei de licitação e vai permanecer para o resto da vida. Na contratação integrada, tá? É permitido o seguinte, vou ler aqui, ó. Contratação integrada. Regime de contratação de obras e serviços de engenharia. Obras e serviços de engenharia. Obras e serviços de engenharia. Beleza. Olha só a diferença aqui, né? Em que o contratado é responsável por elaborar e desenvolver projeto básico. Vou colocar aqui, ó. Básico, tá? Executivo. E mais a execução da obra. Esse cara aqui, tá? É para quê? É para contratação de obras e serviços de engenharia. Ó. Ó. Obras e serviços de engenharia. E a semi-integrada, professor? É a mesma coisa, só não tem o básico. Vai ser o projeto executivo mais a execução. Mais a execução. Beleza. O que está escrito aqui? Licitação, conversar sobre obra, opa, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados. Beleza, tá? Agora, então é o seguinte. Então, o tipo de licitação, o tipo de licitação, o objeto da licitação tem que ser o quê? Contratação integrada. Se for contratação integrada, pode, tá? Então, não poderão disputar da licitação. Agora, se não for na modalidade integrada e não for na modalidade semi-integrada, não pode. Tá aí, né? Autor, diante de projeto, projeto básico ou projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obras e serviços ou fornecimento de bens. Cara, isso aqui vai despencar demais, cara. Demais, demais. Você tem que ter isso claro, né? E aí, o que eu falo? Nosso estudo aqui é integrativo. Cada aula que tem, você vai reforçando os conceitos já existentes, né? Ok? Isso aqui a gente já trabalhou. Inclusive, o seguinte, cara, só para você ter uma ideia. Esse assunto aqui de contratação semi-integrada e integrada aqui, caiu no concurso, né? Elaborado pela Universidade Federal de Mato Grosso, de 2022. Um concurso para investigador e escrivão de polícia. Olá, meus amigos, minhas amigas. Mas, inicialmente, eu peço licença a vocês, eu peço desculpa, pois interrompi os seus estudos. Mas, essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá Concursos. Nós estamos oferecendo três opções de curso a preço bastante acessíveis. Tem curso até de R$ 20,00, que é a parte de conhecimentos básicos, que é a língua portuguesa, mais aquela parte de legislação. Temos dois cursos específicos, assistente à administração completasso e um supercurso básico de técnico, de contabilidade. Qualquer um desses cursos, eu garanto para você, se você estudar pela nossa metodologia, estudar, assistir às nossas videoaulas, garanto para você que ali tem todo o conhecimento necessário e suficiente para você ser aprovado. Só depende de você. Bacana? Maiores informações, tem um link aqui. Clica lá, conversa com o nosso pessoal do atendimento, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.